E aí galera de negócios e amantes da força sobre quatro rodas, hoje aqui no canal hobby de negócios traremos um flagrante que vai fazer seu coração acelerar como um motor V8, a poderosa GWM Poe, uma verdadeira fera foi flagrada nas estradas brasileiras pronta para desafiar as gigantes Hilux e Ranger, mas calma aí, a surpresa não para na aparição dessa valente picante. Ela vai ser produzida aqui mesmo em Irasimópolis São Paulo. E a cereja do bolo? Um sistema híbrido flex que vai deixar as concorrentes de queixo caído. Nesta edição especial vamos demonstrar os detalhes dessa máquina rústica valente e inovadora. Preparados para embarcar nessa jornada cheia de potência e novidades? Porque a GWM Poe veio para arrasar. Vem com a gente! Quer ficar por dentro do mundo automotivo? Então já se inscreve no canal Hobby de Negócios, ativa as notificações e deixa aquele like. Depois de consolidar a oferta dos SUVs da linha Ravel com os modelos H6, o grupo GWM direciona esforços para dar o seguimento ao lançamento das próximas novidades programadas para o Brasil. É o caso da picape Poe, que já foi confirmada pela empresa e acaba de ser flagrado em testes por aqui. As imagens foram captadas nos arredores de Uberlândia, Minas Gerais e revelam a caminhonete em versão com preparação off-road. Apesar dos disfarces, é possível identificar facilmente a Poe e notar acessórios como o snorkel, que é aquele equipamento que permite ao veículo atravessar trechos alagados, estribos laterais, rack de teto e caixas de roda alargadas. Na prática, é o mesmo visual da versão apresentada pela GWM em evento realizado em abril, quando confirmou para 2024 o início da produção nacional da Poe. A base fabril da empresa será sediado em Iracimópolis, São Paulo, na planta que foi adquirida da Mercedes-Benz. A unidade vem passando por processo de modernização e será o principal polo produtivo da empresa no Brasil. Além da picape Poe, a fábrica abrigará a produção do inédito SUV da marca Tank, desenvolvido para brigar com o Toyota SW4, Mitsubishi Pajero Sport e Chevrolet Trailblazer. E poderá montar também o Ravel H6, que é o modelo do mesmo grupo. Todos os modelos têm em comum o fato de serem híbridos. No caso da Poe, o conjunto eletrificado promete ser poderoso e representará diferencial competitivo importante diante da concorrência. Detalhes ainda são mantidos em segredo, mas sumores apontam que o sistema Hybrid Intelligent 4WD Hike 4, recentemente lançado na China, o conjunto utiliza três motores conectados, sendo elétrico em cada eixo e uma unidade a combustão na dianteira. Um software de gerenciamento identifica qual o motor ideal para o momento, fazendo automaticamente os cálculos para entrega de máxima eficiência em desempenho e mínimo de combustível ou energia. Além disso, caso a picape esteja usando o motor elétrico, a unidade a gasolina poderá funcionar como gerador para abastecer as baterias. Fala-se em 100 km de autonomia só no modo elétrico e potência total de aproximadamente 462 cv. Ao todo, a picape mede 5,41 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,88 m de altura e 3,23 m de entre-eixos. Para efeito de comparação, a Toyota Hilux, líder da categoria, tem 5,32 m de comprimento e 3,08 m de entre-eixos. A caçamba tem capacidade de carga de 1,050 kg, enquanto a distância em relação ao solo é de 22,7 cm. E então, o que vocês acharam desse vídeo? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.